Ele andou perdido uma época na França, que eu tinha levado, eu estava dentro do case da guitarra e tal, eu fiquei puto com o motora da turnê. Conforme prometido, volto agora com a parte 2, né? Aula 2 do curso de blues. Eu tinha feito um vídeo, curso de blues parte 1. Naquela aula lá, eu tinha dado o toque que, né? A importância do nariz, né? Porque tem um, digamos, acontece um colapso nasal, né? Quando você, sua mulher, foi embora com outro. Naquele caso, a pessoa tinha ido embora com um cara que sabia fazer o mixolídio e tinha uma guitarra com raio de escala especial e tudo. Mas agora eu vou falar também sobre mais ou menos o mesmo fenômeno, só que nesse caso foi mais grave, né? A pessoa encontrou a mulher na cama com o cara. O cara era o filho do dono do engenho, né? Um menino rico, tinha estudado na Berkeley em 1902 e tinha uma guitarra até com microafinação e tarraxa Schaller e tudo também daquela época. Ainda por cima, ele não sabia só o mixolídio, né? Ele sabia todos os modos gregos. Ele sabia o lócrinha, é dório, é óleo, frígio, lídio. Como o pai tinha grana, ele pegou um vapor pra Grécia, né? E ficou estudando em loco os modos gregos com descendentes do Pitágoras. Aí a mina, você chega lá com uma tarraxa Schaller, com uma ponte diferente e tudo, uma guitarra reluzente. Aí não tinha como resistir, né? Por isso que ele ficou instantaneamente cego. E aí o que você tem que fazer pra aprender blues em relação a isso tudo? O que acontece? Vem também aquela convulsão. Não é uma convulsão, mas é um fenômeno nasal, né? Que acontece, né? Que você vê aquele quadro e imediatamente vem um uivo gutural, né? Que sai de forma geral anasalado, né? Esse é o blues. Então, você pode... Aí se você pega num violão e um bottleneck, né? Depois até vou explicar sobre ele um pouquinho. Eu tô usando aqui porque tá faltando uma corda, foi uma coincidência. Eu peguei o violão que tá faltando. Esse é um violão muito antigo também. Fica aí, Bele. Depois da aula eu vou te contar a incrível história deste bottleneck. Pensa sempre na cena que você viu. Tipo, a sua mulher na cama com o cara, né? Inclusive o cara tinha, além da micro afinação, tinha traços de inox, assim, na guitarra. Era uma Orville, em 1928. Então, esses são os elementos que fazem o blues, né? Tipo, essa coisa nasal, né? Essa dor, né? Que vem lá do fundo. Então, você tem que lembrar desse tipo de coisa. Estou com uma dificuldade porque seria na corda... Tem que visualizar a cena. E aí é o começo do blues, assim. Veja bem. Temos muitas aulas pela frente. Vou contar a história disso aqui. Aqui é o seguinte. Em Luanda ainda. Eu morava em Luanda. Eu tinha uns 15, 14, 15 anos. E eu já tinha um menino que andava sempre atrás de mim por causa dessa coisa da guitarra. Porque na época eu já ficava copiando Jimi Hendrix, aquelas coisas. Fazendo umas maluquices que, pra época, era bastante precoce. Não tinha isso. A galera ficava fazendo bailinho. O máximo que tinha de guitarra elétrica era isso. Era a galera fazendo música de baile e tal. Bom, enfim. E aí esse menino andava... O nome dele era Tony. E ele era meu fã. Veja só. Eu já tinha discípulos. Com 15 anos eu já tinha seguidores. Antes do YouTube. Antes... Enfim. E aí ele... Aí ele passou assim. A gente passou numa obra. Ele viu o YouTube e falou. Tá aqui um bottleneck pro meu herói da guitarra. Esse menino Tony. Eu adoraria saber como ele tá, onde ele tá. Encontrei uma vez depois disso em 40 anos. Em mais de 40 anos. E ele se tornou um espetacular guitarrista. Um enorme guitarrista. Mas não de blues exatamente. Nem de rock. De jazz. De música brasileira. Nunca vi um cara angolano que mora em Portugal. Morava. Não sei onde ele anda. Preciso resgatar o Tony. Tocando música brasileira com tanta proficiência. Inacreditável. Espetacular. E aí depois teve a revolução. Aquela coisa toda. E a gente ficou em dúvida. Todo mundo vai perder tudo. De fato eu acabei perdendo absolutamente tudo. E me lembro que quando eu saí de casa pra vir embora. Pra ir pro aeroporto. Ficar esperando lá. Dormindo no aeroporto. Pra ver se conseguia sair de Luanda. No meio daquele caos e da guerra e tal. Eu coloquei um casaco. E peguei assim umas coisas rapidinho. E falei. Talvez eu nunca mais veja essas coisas na vida. E coloquei isso aqui no bolso. Então isso aqui tem mais valor pra mim. Às vezes do que um prêmio da Mega Sena. Que Mega Sena também não, né? Então curte, comenta, compartilha. Quem não comentar, não curtir, não compartilhar. Vai ter a mulher na cama com o outro. Aí você põe um chapéu. Uma boina, um chapéu. Já troca o nome, né? Pra Blind Willie Silva. E vai que vai.